Vem magarenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magarenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magarenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Vem magarenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magarenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magarenha rojão Traz a lenha pro fogão 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma